Nossas homens são alfacarientes, são guapos, com o nosso abroçudo... Eu adorava fazer espanhol, gente. Eu adorava fazer espanhol. Você tem esse sotaquezinho? Fala alguma coisa pra gente, vai lá. É no espanhol. Não, fala normal pra gente ver se tem o sotaque, é uma puxada, vai lá. Maria, minha amiga querida... Olha que patinha! Ô meu! Põe uma vez, faz um gralito espanhol, vai lá. Mesca, palinheira. Palinheira? É com vida! Tá ligeira, palinheira? Vai jogando no Google Tradutor aí, ok? Põe uma vez! Vai lá! Põe uma vez! Vai lá! Põe uma vez! O que é palinheira? Por que que começou? Que que palinheira! Põe uma vez! Põe!